Fala galera, boa sexta-feira pra todo mundo Tô aqui pra colocar um material no correio Só que esse material aqui é do Edivaldo Ribeiro E o Edivaldo aqui, de Nilópolis, pô Praticamente meu vizinho E ele adquiriu, gente, o último curso completo de contrabaixo Slap Secrets Ele comprou o Combo Também tá aqui o Pizicato Que tem poucas unidades aqui da quarta tiragem, hein galera? Quem quer estudar, tá acompanhando os vídeos aqui, vai junto com o CD Tem poucas unidades desse livro Esse aqui foi a segunda tiragem, esgotou E ele levou o último livro Então acho que eu vou fazer um lance diferente Vou tentar entregar esse livro pessoalmente Vamos lá? Vem comigo Ninguém atende? Mais uma tentativa pra falar com o Edivaldo Vamos lá Nada ainda Só chama e ninguém atende Talvez o Edivaldo não esteja em casa Nada É galera, nada Já que ele não atendeu Vou tentar a sorte Vou tentar ir lá e entregar Ver se ele vai estar em casa O telefone ele não atendeu Mais uma tentativa Mais uma tentativa, galera Alô, Edivaldo? Oi Edivaldo Oi Edivaldo É o Júlio aqui do Catedral Tranquilo? Tudo beleza? Cara Cara, tu comprou o último método de Slap Foi o sorteado Comprou o último método Pô, tu mora aqui pertinho de mim Vou fazer o seguinte Não sei se você está em casa agora Você está em casa? Então eu vou aí te entregar em mãos Se eu botar isso no correio Ainda vai demorar pra você receber Beleza? Posso ir aí pra te entregar o método? Ah, então beleza Então fica aguardando aí Que eu vou chegar aí na tua casa Valeu, um abraço Conseguimos, galera Vamos lá Isso aí galera Indo entregar os métodos do Edivaldo Isso aí galera Já indo até a casa do Edivaldo Pra poder entregar os métodos Como eu falei, é pertinho Estou indo aqui É aqui mesmo Do meu lado de Nilópolis Que ele mora Então já estou Daqui a pouco eu estou chegando lá Apenas mais algumas curvas E a gente vai chegar na rua Do Edivaldo Vamos lá galera Entrando na rua aqui do Edivaldo Agora procurando aqui pelo número Da casa dele Está aumentando Então estamos no caminho certo Vamos lá Fala galera Cheguei aqui Encontrei aqui o Edivaldo Já está aqui com os livros Caraca Muita coincidência Você aqui Meu vizinho praticamente O último livro De slap Quem adquiriu foi o Edivaldo Parabéns Bons estudos aí pra você É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus Toa nou ! Toa nou Toa nou Toa nou Toa nou Bye Boa Pra Toa nou TRU bunlar